Vai meu irmão, pega esse avião Você tem razão de correr assim Nesse frio, mas veja o meu Rio de Janeiro Antes que um aventureiro nasce em mão Pede perdão pela adoração dessa temporada Mas não diga nada, que me viu chorando e busca pesada Diz que eu vou levando, vê como é que anda aquela vida à toa E se puder me manda uma notícia boa Vai meu irmão, pega esse avião Você tem razão de correr assim Nesse frio, mas veja o meu Rio de Janeiro Antes que um aventureiro nasce em mão Pede perdão pela adoração dessa temporada Mas não diga nada, que me viu chorando e busca pesada Diz que eu vou levando, vê como é que anda aquela vida à toa E se puder me manda uma notícia boa